Olha, eu fiz uma promessa uma vez e falei, o dia que eu conhecer a Xuxa, eu vou parar de beber, eu só vou beber cachaça. Olha! Meu Deus! Desculpa, a gente não imaginava que o Ferdinando ia te prender aqui. Agora, a culpa é minha. Trouxe ela pra ficar com o Ferdinando, a ídola dele, e deu nisso. E o pior, todo mundo está achando que você foi sequestrada. Pois é, Bebeto, na boa. Olha, na verdade, depois disso tudo que aconteceu aqui, eu... Eu não vou mais fazer o show. Ei! Ei! Xuxa! Ei! Firma! Xuxa, o que é isso? Maquiel, se você quiser, eu posso ficar no teu lugar. Deixa ela falar, por favor. Xuxa, fala, por que você desistiu? Ah, dona Jô, sei lá, olha só, essas coisas que estão acontecendo aí, eu preciso repensar as coisas que eu tenho que dizer, as coisas que eu falo, as coisas que eu penso. Você vê aí, olha, o Ferdinando, ele perdeu a noção, por exemplo, só porque eu falei que não ia ter mais o show, o voo da nave, não vai ter mais a nave. Olha só, ele está, sei lá, não quero mais. Xuxa, é esse. Olha pra mim. Ó, Xuxa. Ele não perdeu a noção porque ele nunca teve noção. Nunca, 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 nunca teve. Como é que ele vai perder qualquer nunca ter na nave, não, comadre? É, minha filha. Sei lá, gente, me desculpe, tá? Eu não estou bem, eu realmente não estou bem. Aliás, eu vou pegar meu celular e vou embora daqui, dá licença. Vai, vai, vai. Ele está ali naquele cantinho ali, tá? Dali da sala. Ai, Jesus, ai, que vergonha, vergonhosa, meu Deus. Nunca mais que eu vou olhar assim, frente a frente, na cara da Xuxa. Ué, você está achando que vai contar com ela de novo? Quando? Ela nunca mais volta aqui, né? Nunca mais. Depois dessa, ela não volta aqui nunca mais.